Fala aí galera, quem fala com vocês é o Maurício, trazendo mais um vídeo para o canal. Agora novamente aqui com o GTA Online, para fazer uma corridinha aqui com um carro super. Enfrentando esse congestionamento aqui. Vamos lá, tem que ganhar essa daqui gente. Já tentaram me tirar. Ah, sujeira. Aí. Assumir a ponta já. Vamos lá. Ih, já tem um carro na minha cola aqui. Ó. Sujeira total. Me jogou para fora de propósito. Safadão. E não é Wesley, né? Mas pode ficar calmo, eu vou te alcançar. Você não é tão bom um corredor assim também. Vamos lá. Já estamos chegando lá. Passei um. Já estamos chegando naquele que me jogou para fora, né? Essa vai ser rapidinho. Vamos embora. Ele já está ali na frente, né? Vai demorar um pouquinho para alcançar, porque ele tem um carro um pouco mais rápido. Mas eu já estou cansando. Vamos lá. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Não me lembro como é essa corrida, será que é por aqui, por ali, não, aí já está, fazendo de tudo para se jogar para o lado e pelo visto. É assim que se passa, na moral, sem fazer isso que esse cara fez agora, que é batendo. Agora na limpeza. Deixa ele passar um pouquinho na frente aqui. Ficou para trás e ficou sozinho, porque eu não bati nele, viu? Vou pegar uma bem aberta aqui. Que agora já vai terminar a primeira volta, será que tem mais de uma, né? O final ali na frente já. Está ali, está terminando já. Ai meu Deus, perdeu muita potência. Ganhei. Primeiro colocado, olha só. É isso ai, primeiro colocado. Vamos para a próxima corrida. É isso ai. Agora a corrida de off-road aqui, né? Ai eu fui de moto, pessoal, ele foi de carro, né? Vamos ver quem é que vai se dar melhor. É um já se estrepou e eu assumi a ponta de novo. Eu vou começar, tá? como um poeira tem que dar umas empinadinhas com a moto que daí ela ganha uma certa velocidade adicional pra dar uma vantagem se tu ficar só abaixado com a moto você anda mais lento vai dar uma aceleradinha tem que tomar cuidado pra não empinar muito errado pra você não acabar de tombar com a moto quase que eu bati a moto tá quase terminando acho é isso aí, mais uma vitória essa foi fácil comeram poeira aí o caminhão chegou em segundo é isso aí, só subindo no comando também muito bom é isso aí, primeirão primeiro nas duas corridas falou então, eu vou encerrar o vídeo por aqui até a próxima valeu